Pula Pula Pipoquinha Você pode acreditar As formas geométricas Aparecem em todo lugar Livros são nossos amigos Livros são tão divertidos Livros pra quem gosta de aprender Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada pau tem seu momento Pra cantar suas canções Quando chegar o verão A gente vira marinheiro No balanço do mar Pode pôr o pé no chão O sol amanheceu mais cedo Vem comigo brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau